antes de fazer realmente a listagem dos usuários aqui, eu quero mostrar outro ponto bem interessante aqui do Larva justamente os seeders o que basicamente é? por exemplo eu quero subir meu sistema agora para um ambiente de produção, então o que eu posso fazer? eu posso criar um seed que vai automaticamente inserir um usuário para mim, que ele vai ser o ponto de partida e a partir desse usuário eu inserir os demais usuários esse é apenas um exemplo, e para esse ponto aqui do nosso projeto ele vai ser bem interessante trabalhar com seeder, porque eu preciso de pelo menos ter um usuário aqui para mim fazer a listagem onde fica o nosso seeders ele vai ficar aqui dentro de database seeders, nós temos esse database seeder aqui, que ele vai fazer a chamada de todos os nossos seeders aí tem questões de factors também essa questão de factors ela entra mais para a parte de testes, eu tenho um curso na Academy completo sobre testes, não completo mas eu tenho cursos que eu trabalho com testes indiretamente lá na Academy tem tudo sobre isso, perfeito legal, então o que que eu vou fazer? Vou criar um seeder que vai permitir eu criar um novo usuário então o comando é php item make dois pontos seeder e aqui eu passo o nome do nosso seeder em cima de users seeder temos aqui o nosso seeder de user aqui nesse seeder de user, veja a estrutura dele, deixa eu dar um ctrl j para achar aqui veja que é curioso do tamanho de onde eu falei no metro run é onde eu vou fazer para ele fazer uma ação como por exemplo, criar um novo usuário para mim eu poderei chamar uma factor para criar uma série de usuários outra alternativa mas aqui eu vou criar um usuário específico para mim criar um usuário, eu vou mostrar aqui adiantar algo, mas não se preocupe com isso ainda que é utilizar o nosso model então o user aqui veja que vai importar o nosso model, que está dentro de app models aqui o nosso, importar o nosso model o método create e aqui eu vou passar um array com todos os dados do usuário que eu quero que crie então por exemplo, eu quero que crie um usuário com o name sendo Carlos com o e-mail sendo e o password vai ser já vou criptografar a senha tenho que criptografar para eu conseguir autenticar depois e aqui eu vou passar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 então essa vai ser a minha senha e essas colunas aqui são de preenchimento obrigatório por isso eu coloquei apenas nela ou seja, valores apenas para elas e assim já vai criar um usuário para mim aqui eu já vou adiantar um ponto ele já traz aqui por default esse atributo aqui, essa propriedade chamada failable e nela indica quais colunas eu posso preencher quando eu passo um array dessa forma aqui veja que eu estou passando um array de dados isso que ajuda bastante no larga ajuda muito na produtividade com o framework enquanto eu estou falando quando eu passar um array pode preencher o nome o e-mail e o password que é o que a gente fez lá ok agora vamos rodar o nosso seed para me rodar o seed não basta simplesmente ter a class seed que eu tenho que fazer ou seja, eu tenho que utilizar ele aqui dentro do nosso run então agora aqui para me utilizar ele eu faço um this call e neste call eu posso passar um seed ou eu posso passar um array com vários seeds no caso eu vou chamar nosso users seeder não preciso fazer o import dele porque está no mesmo namespace vou dar um ctrl j e vou rodar esse seeder como que a gente roda um seeder? php artisan db 2.seed ele vai criar no banco de dados um usuário para mim se tudo tiver certo veja que eu dou aqui o nosso user seeder não gerou nenhum erro se eu venho aqui no meu banco de dados agora na minha tabela de users e está aqui o meu usuário então está aqui o usuário 1 carlos ferreira o e-mail está aqui o password já criptografado criptografado está aqui o masqueret e o update ad ou seja, a data de criação e a data de atualização se eu atualizei o usuário de novo utilizando ali o próprio eloquente ou seja, utilizando o model automaticamente ele atualiza essa data aqui então está perfeito eu vejo então o nosso seeder aqui agora e depois a gente consegue usar a listagem e a gente já consegue ver o usuário isso é bem importante para a gente ter algo ali para trabalhar já